E hoje eu trago uma inspiração da Tofix, inspirada em um perfume old school lá da década de 70. E aí, quer saber mais? Então já sabe, deixe seu like e vem comigo! Fala galera, tudo bem com vocês? Tudo beleza? Seja muito bem-vindos ao canal Henrique Lima. E antes de começar o vídeo, como de costume, eu já quero convidar vocês, quem ainda não conhece o meu canal, já conhece agora, se inscreve, ativa as notificações, clica no sininho aqui embaixo e aperta em todos para não perder nada de novo que eu postar aqui e já deixa aquele like que ajuda muito no crescimento desse vídeo. E se vocês puderem, dá uma passadinha no meu Instagram, é arroba henriquelima.oficial. Tem bastante conteúdo exclusivo, fotos e vídeos e sorteio, quando ocorre, eu faço por lá. E o perfume da resenha de hoje, como falado na chamada do vídeo, é uma fragrância inspirada da Tofix. Desta vez, em uma fragrância old school de Ralph Lauren, que é o Polo Green. Uma fragrância que todo mundo conhece e eu trago essa representação da marca, que é o número 18, tá? Ele está classificado como eau de parfum e família olfativa, chipre amadeirado. O frasco é padrão da marca, 100ml. Tem escrito aqui Tofix. A tampa é de plástico, segura bem. Olha isso. Esse frasco é um pouco mais denso, né? Um pouco mais amarelado. Borrifador dourado, que solta um jato excelente em formato de nuvem. Tem um aroma muito marcante, né? Quem conhece a fragrância da marca já sabe o que eu estou falando. E eu já vou ler para vocês aqui a pirâmide olfativa. De saída temos bagas de zimbro, alcarábia, artemísia, manjericão, coentro e bergamota. De coração, agulhas de pinheiro, couro, camomila, pimenta, cravo, gerânio, jasmin e rosas. E o fundo, tabaco, musgo de carvalho, patchouli, cedro, vetiver, almíscar e âmbar. Uma base bem extensa, né? E eu vou resumir um pouquinho o que esse perfume aqui traz para vocês e o que trouxe para mim, tá? Eu acho um pouquinho mais suave do que o perfume da Grif, tá bom? Vamos lá. Olha, essa fragrância já abre com aquela pegada ao disco, né? Dos perfumes chipre. Com muita agulha de pinheiro, que se destaca bastante aqui, que lembra folhas esmagadas, muito verde, tá? Com coentro, manjericão e a bergamota aqui só para dar uma equilibrada. Na evolução, temos aqui couro, cravo, que lembra até pneu no asfalto, borracha queimada. Junto com notas florais para trazer um equilíbrio e maciez para não deixar esse perfume aqui tão grosseiro. E aqui a base é bem amadeirada, madeira pura mesmo, hein, galera? Que deixa o perfume até meio dark. Temos patchouli, vetiver, cedro, musgo de carvalho. Temos aqui um tabaco mais espumaçado, tá? Em combinação com a almíscar, o âmbar, que eu sinto até um leve doçor, dá um equilíbrio no perfume. É uma fragrância que tem uma carga de madeira aqui que, cara, é um perfume bem o disco mesmo, tá? Então, indique-se a fragrância aqui para o frio, para trajes mais sociais, uma jaqueta de couro. Para o trabalho dá para usar também, se for um ambiente climatizado, respeitando a temperatura, tá? E dosando as borrifadas. E mesmo assim, eu achei ele um pouquinho mais suave do que o próprio Polo Green de Ralph Lauren, tá? Uma fragrância que você vai conseguir alcançar mais vezes. Em questão de performance, eu fiz os testes nesse perfume aqui. Ele teve uma projeção moderada, de uma hora e meia, duas horas, e fixou em torno aí de oito horas, tá? Se vocês quiserem conhecer fragrâncias da Tiofix, eu vou deixar o link aqui na descrição, junto com o cupom de desconto aí para vocês ganharem 10% off, tá? Eles fazem várias inspirações, alta qualidade, eu dou parfum e tem também volumetria de 25ml e esse frascão aqui de 100ml, tá? Link aqui na descrição. E por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o like para fortalecer. E conta aí nos comentários se você já conhece o perfume da Grif, esse famoso perfume da década de 70, ou o perfume da Tiofix, tá? Deixa aí na descrição, deixa nos comentários, melhor dizendo. Vamos bater um papo, bora trocar uma ideia. Seja membro do canal, hein? Até o próximo vídeo. Fique com Deus.